Eu falo de amor à vida, você de medo da morte Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta Sua meta é a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu olho pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço e você pisa aos pés na terra Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era E o que era Era a seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Eu grito por liberdade Você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade Você se preocupa em não se machucar Eu corro todos os riscos Você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade É a metade Uma seta no alvo Mas o alvo na certa não te espera Então me diz qual é a graça De já saber o fim da estrada Quando se parte um ao nada Sempre a metade Sempre a metade De um ao nada 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 De um ao nada